Qualquer sofrimento leva à busca por conforto. E onde está o conforto? Nos alimentos de conforto. Então eu confortava situações adversas com alimentação completamente errada. E de uma maneira inconsciente. Inconsciente. Não era assim, o vício vai me fazer sentir melhor, não. E se fosse na época de faculdade, eu não conseguiria essa alimentação porque eu não conseguia comprar. Mas como eu já era residente, médico residente, eu já conseguia ter acesso aí e eu comecei a subir bastante o peso. E esse benefício ainda é imediato, né? O benefício é imediato. E é interessante que o alimento de conforto é o seguinte. Imagine que você tira 10 numa prova. Nossa, eu mereço chocolate. E se você tirar 0 na prova, nossa, eu estou muito triste, eu mereço um chocolate. Então você sempre vai merecer um chocolate. Então o alimento de conforto é um dos principais gatilhos para a obesidade. Então meu peso começou a subir. Mas começou a subir muito. Eu saí de 68 quilos e eu fui para aproximadamente 95 quilos em um ano. Nossa. E aí que está o problema. A obesidade é uma doença. E a obesidade, o excesso de tecido adiposo, ele gera inflamação em todo o seu organismo. E essa inflamação no seu corpo, ela não fica naquele local apenas. Ela vai... Não é só gordura, né? Não. Ela vai para o semirnevoso central e gera neuroinflamação. E a neuroinflamação, como o doutor Braulino sabe muito bem, destrói os neurotransmissores. Um deles é a serotonina, que é responsável pelo bem-estar. E o que é que veio então depois da obesidade? Depressão. A depressão me gerou ansiedade e a ansiedade me levou à busca por alimento de conforto. Olha o círculo vicioso da doença que começou a ser instaurado. Uma relação drogadita, a gente pode dizer, né? É, e exatamente. E é um ciclo que você entra e justamente enquanto você está se sentindo bem, você se sente no direito de se premiar, quando você também está mal, você também se conforta e assim vai. Quando você diz que em um ano engordou 30 quilos. Exato. As pessoas muitas vezes confundem, e isso é importante deixar claro, né? Massa muscular pesa mais do que gordura, né? Então, quando você aumenta o peso, tem pessoas aí que ganham massa e ainda é massa magra, então tudo bem. Mas como você mencionou, não só a gente engorda, não é só a questão da estética, né? São a questão dos órgãos, nossos cérebros, neurotransmissores e o quanto isso afeta. Como é que... Agora, vamos lá. Você me explicou como você chegou nesse ponto, tá? Qual foi o momento do estalo de você... Foi olhar no espelho ou foi, de repente, alguém te dizer uma frase que te pegou? O que que foi... Houve um estalo? Tiveram alguns estalos. Tá. Um deles foi quando eu me olhei no espelho e eu não estava me identificando, né? Porque eu 30 quilos a mais, eu sou um cara baixo, médio 69, com 95 quilos, já estava num grau de obesidade, indo para a obesidade de grau 2. E eu falei, não, isso não é nunca o que eu sonhei. E eu pensava assim, meu Deus, na época de faculdade eu era magrinho, eu era atlético, mas eu não tinha dinheiro nenhum, eu comecei a ganhar dinheiro na época de residência médica, comprei um carro e eu falei, velho, eu estou na melhor fase da minha vida, mas o meu corpo está horrível, eu não me aguento, eu não quero sair, eu não quero ir para uma praia. Exercício? O que que acontece? A residência de cirurgia geral, ela lhe massacra, entendeu? Certo. Você não tem tempo para dormir direito. Certo. Então, olha o que que aconteceu. Eu não tinha atividade física, eu me alimentava muito mal e eu tinha privação de sono. Isso aí é um combo perfeito para a obesidade e para muitas outras doenças. Então, quando eu olhei no espelho e aquilo me chocou, eu falei, não, eu quero emagrecer. E aí, o que que aconteceu? Nesse processo de emagrecimento, na época, isso foi em 2007, a gente não tinha grandes profissionais nessa área, entendeu? Você tinha um endocrinologista, mas muitos endocrinologistas que eu procurava, eles não tratavam obesidade, eles tratavam diabetes, tratavam problemas de tireoide, mas não queriam tratar obesos. Aí eu ia para nutricionista e eu ia também para profissionais de educação física, que me ajudaram muito, mas apenas a nutrição e o profissional de educação física não é suficiente, porque não estamos tratando de algo que seja estético, não estamos tratando de algo que seja, ah, porque a pessoa está desmotivada. Não, obesidade é uma doença. E uma doença, ela precisa sim do profissional de educação física, precisa do nutricionista, mas precisa também do médico, além do psicólogo. E só um parênteses antes de você continuar, até porque as pessoas que assistem, muitas vezes essa dúvida surge, qual é exatamente a diferença do endócrino e do nutricionista? Porque muitas vezes confunde-se isso, né? O endocrinologista é médico, o nutricionista não é médico, então a diferença básica é Mas a função, Odin. O nutricionista é mais associado à parte dietética e o endocrinologista, quando indicado, a parte de terapia medicamentosa, que é o mais indicado, o paciente obeso, sim, ele deve ser tratado com terapia medicamentosa. Quando você não trata com terapia medicamentosa, esse indivíduo obeso, ele emagrece e depois ele volta a engordar. Existe um efeito sanfona, que é o título do meu segundo livro. Para você ter uma ideia, existe uma sociedade chamada Abeso e ela lançou uma diretriz da obesidade em 2016. E nessa diretriz da obesidade, mais de 100 páginas, está escrito lá na posição 5H. A modificação do estilo de vida através de dieta e atividade física, isoladamente, são ineficazes na maioria dos pacientes. Então, por isso, a incidência de obesidade está aumentando de forma assustadora. As pessoas sabem o que é comer errado. As pessoas sabem que precisam fazer atividade física. Mas existem mecanismos fisiológicos que vão lhe sabotar. Existem mecanismos psicológicos. Você começa a travar a alimentação, começa a fazer atividade física. O que é que o seu organismo faz? Aumenta a compulsão alimentar, baixa o seu metabolismo. Então, você não vai vencer o seu corpo, tá? A não ser que você tenha um acompanhamento profissional. Aí, suas chances aumentam muito.